Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, acho que vocês já perceberam o porquê que eu tô rindo Olha o que que aconteceu com o Lago do Saque, mano O Cubo, ele finalmente chegou no seu destino final, que era o Lago do Saque A gente já vinha falando isso há muito tempo pra vocês Ia acontecer um evento hoje no Cubo E cara, o Lago se tornou um grande cubo, velho Caraca, olha isso, mano Sério, eu tô abismado Eu nunca gostei muito do Lago, né, pela movimentação e tal Tem uma lhama aqui no meio, eu não vou conseguir pegar ela Olha isso, mano Virou um cubo gigante Caraca, mano Deixa eu tentar quebrar a lhama, eu não vou conseguir Não, eu não vou conseguir, se eu bater nele ele vai me jogar muito longe Galera, olha isso A gente fez um vídeo hoje falando pra vocês, né, que ia rolar alguma coisa no Lago e tal Que o Cubo ia chegar E a gente tava especulando, né, pelos arquivos do jogo Que provavelmente pode brotar aqui um vulcão e etc Mas cara, tem duas lemas, qual a chance disso acontecer? Tem mais uma lá na frente Caraca, que sinistro, galera Então, tipo, ficou mais misterioso do que a gente imagina, sabe Porque, o que que vai acontecer agora, cara? Esse cubo vai Será que o cubo, ele vai tomar o mapa do Fortnite inteiro? Não pode acontecer isso, né, não faz muito sentido Qual a teoria de vocês pra isso? Será que ainda pode sair o vulcão daqui? Porque, tipo, foi encontrado nos arquivos do jogo, né É, toda essa parte de, do, do, do lago, né Parece uma água, três lhamas, galera Tá, isso tá estranho Três lhamas no lago Será que agora, durante as partidas, né Depois eu vou testar isso na partida Será que durante a partida vai aparecer mais lhamas dentro do lago? Porque, tipo, tem três aqui agora Bizarro Então, como eu tava falando Será que vai acontecer alguma coisa do tipo O cubo vai fazer a água de baixo começar a borbulhar E sair um grande vulcão daqui E eu ainda acredito que vai ter esse vulcão Por causa dos arquivos, né Então, eu ainda acredito nisso Mas, cara, que bizarro Eu não esperava que isso ia acontecer Eu achei que o cubo ia sumir por uma fenda Que ia abrir aqui em cima Alguma coisa do tipo E não que o lago inteiro ia ficar com o cubo Bizarro Comenta aí, galera, o que você achou Eu tô ainda aqui tentando entender isso aqui Muito bizarro Muito bizarro mesmo Qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês, tá Super rápido Beleza, galera? Então, até mais E se for novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever Deixar o seu like também Que ajuda muito na divulgação do vídeo, tá E é nóis Valeu Fui Fui Obrigado.